Quem venceu a prova final na Grande Conquista? Se você souber, conta pra mim. Então, ficamos até tarde. Por isso que a Raquel falou o seguinte. É, prova final no ao vivo e tal, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. E, gente, olha, isso faz toda a diferença, porque uma dupla venceu. E essa dupla, cada um vai salvar mais um. Ou seja, vamos supor que o Fernando e o Haddad tenham vencido. Provavelmente eles salvam aí quem? O Haddad salva o Guipa e o Fernando salva quem? Salva o céu, deve ser. E aí ficaria na zona de risco Tati Pink, Rambo, Caio e Rideu. Aí Rideu e Tati Pink seriam eliminados. Rideu e Tati Pink não venceram a prova não, tá? Porque parece que ela parou, falou que não ia, não ia, não ia. Sentiu medo, teve um bloqueio lá. Rideu gritou com ela, então eles não venceram não. Agora, se o Caio e o Rambo vencem essa prova, que eles também falaram que eles foram excelentes. O que que acontece? O Rambo salva quem? Salva o céu? E aí o Caio salva a Tati, salva o Rideu, né? Um deles vão. Agora, se o Guipa, se o Guipa vence essa prova, junto com o céu, o Guipa deve salvar o Haddad, aí o Fernando vai pra zona de risco. E até uma pergunta, a torcida do Haddad vai ajudar a salvar o Fernando se ele estiver na zona de risco sem o Haddad? Por exemplo, o Haddad se salvou. Vocês que torcem pro Haddad, vocês vão salvar o Fernando ou não? Que aí, no caso, eu acho que o Guipa salvaria o Haddad e o Rideu, e o céu, eu acho que ele salvaria a Tati Pink porque ele colocou a Tati Pink na última zona de risco. Então, seria como um pedido de desculpa. Nessa configuração, iria Caio, Rambo, Rideu e Fernando. Aí, eu acho que sai o Rambo, o Rambo e o Rideu. Porque Fernando indo sozinho, e o Rideu já vai mesmo, o Fernando indo sozinho, o Caio e o Rambo dividiriam votos e o Rambo seria eliminado. O negócio é, a gente vai ter que esperar. E aí, eu vou perguntar qual a dupla que você quer que tenha vencido essa prova. Eu quero que tenha vencido uma dupla que vai conseguir eliminar planta. Pronto. Qualquer dupla que tenha vencido e que consiga colocar planta pra ser eliminada, eu fico feliz. Porque eu estou vendo uma final de plantas. Lembrando que hoje, domingo, tem formação de zona. Eliminação na segunda, já forma outra zona. Elimina na terça. Quarta-feira tem festa. Quinta-feira, grande final. E eu vou te fazer aquela pergunta. Quem você quer que ganhe, ganhe a grande conquista? Tem um preferido? Quem você quer que ganhe, ganhe a grande conquista? Quem você quer que ganhe, ganhe a grande conquista?